Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Existe uma passagem no Velho Testamento que diz, odeie o seu inimigo. No Velho Testamento, por exemplo, no livro de Salmos, encontramos orações que dizem que se você ama a Deus, odeia o pecado. Por isso, Davi, um homem temente a Deus, dizia que odiava os inimigos de Deus. Mas não existe nenhum mandamento ordenando que se odeie o inimigo. Para o judeu, o seu compatriota judeu era o seu próximo, mas o resto do mundo era seu inimigo. Você se lembra da pergunta do homem da lei, em cuja resposta Jesus ensinou a parábola do bom samaritano? Quem é meu próximo? Aquela foi uma pergunta séria, porque a ética da época ensinava que o próximo era apenas o compatriota judeu e todo o resto não-judeu do mundo era inimigo. Isso não está nas Escrituras, mas era a ética daquele tempo. Assim, a aplicação do que era ensinado, ou pelo menos insinuado, era a seguinte. Ame o seu compatriota judeu, mas odeie todo o resto do mundo. Jesus foi revolucionário e, é claro, consistente com o Espírito da lei ao dizer Vou contar para vocês como tem que ser. Amem seus inimigos e abençoem aqueles que os amaldiçoam. Façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que os perseguem. Esta é a ética mais nobre já escrita e ensinada. Mais uma vez, tenho que repetir, você só entenderá este ensino se compreender algumas perspectivas básicas comentadas em nosso estudo. Se você já sabe de quais perspectivas estou falando, guarde mais esta. A motivação para amar o inimigo e reagir da maneira como Jesus ensinou aos que nos amaldiçoam, odeiam e perseguem, é agir. Agir como filhos do Pai do Céu que somos. Observe como este ensino termina. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você percebeu? Jesus está dizendo para sermos como Deus é. Ser como o Pai do Céu. Como Deus é? Bem, Ele manda chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ele faz o sol brilhar sobre os maus e os bons. Se um agricultor for perverso, mesmo assim Deus deixa que o sol brilhe sobre sua plantação. Não importa se o homem é bom ou ruim, Deus faz isso. Os teólogos chamam este fato de graça comum. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, você deve se lembrar. Lemos que mesmo o mundo sendo o inimigo de Deus, Deus o amou ao ponto de dar seu único filho para ser pregado sobre uma cruz por causa de pessoas como você e eu. A palavra perfeito não significa perfeição sem pecado. Ela significa maduro, completo, ser tudo o que Deus quer que você seja. Mas, se essa palavra o incomoda, esqueça por um minuto e leia o versículo 48, sem ela, sem a palavra. Portanto, sejam como é o Pai Celestial de vocês. Não vai embora ainda. Eu sei que o vídeo já acabou, mas eu quero que você saiba de algo. Todo o conteúdo que nós preparamos aqui no Ecap, ele é feito especialmente para você. Por isso, eu te convido a assistir a aula completa desse vídeo que você acabou de assistir. Olha, e além do mais, para você aprender um pouco mais sobre esse conteúdo, você pode se inscrever no nosso curso Sermão do Monte. O link vai estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Mas, olha, eu quero te fazer um convite muito especial. Nós estamos em uma missão. Nós estamos em uma missão de alcançar 100 mil pessoas através do nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui. E se você tiver aí cinco amigos que você sabe que vai ser importante para eles ter um contato com a Palavra de Deus, aprender mais sobre as bem-aventuranças, sobre a passagem de Jesus aqui na Terra, aprender tudo sobre a Bíblia, manda esse vídeo para ele também. Ajude-nos, esteja conosco nessa missão. Vamos levar a Palavra de Deus para muitas e muitas pessoas aqui no nosso país. Amém. 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 Amém.